Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Não teve nenhuma perca, teve uma pajuta a mais e mais munição, que eu comprei mais munição. Acho que a gente tem 98 munição agora. E dinheiro a gente continua sem, né? Mano, em questão do dinheiro, eu tava esperando você chegar aí pra falar exatamente sobre isso, mano. Tipo, sempre quem tem dinheiro é só eu, a dama e a babi. Resumindo, nosso rapper é duro, nosso vendedor de custo é pobre. Aí, 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 hoje eu tô com demônio, hein, tá? Aí, tipo... Alô, eu caí do carro, pô. Nossa, vendedor de custo, tô lá pra trás. Fechou, a última analogia aí. A última analogia pra ele conseguir um táxi, vambora. Tá. Ele caiu na highway. Aí a babi tava com, tipo... Onde que a gente tá indo, que a gente tá dando um avolto na cidade inteira, velho? Achar um bombado, o lugar certo, tá ligado? Ele vai tá aqui nesse posto ou ele vai tá ali atrás do Motocube. Se não, já era. Só em Detroit aí nós vamos ter que conseguir a maconha já pronta. Hum... Tá. Em relação a isso aí, a babi deu uma ideia que foi a seguinte. Pedi pra galerinha aí trazer pelo menos 3 mil por dia, assim, pra deixar no caixa. Se precisar de uma lockpick, um pé de cabra, um isso e um aquilo, que é só gasto, pô. Não entra, só tá saindo, pô. Mano, o Conde não falou que tava fazendo viral ali. O Conde, você não tá com dinheiro ainda não, velho? Eu tô com a grana aqui, mano. É porque o mano de Roberto só sabe reclamar. Não perguntou? The money and the cash and the back, nigga. Traduzindo, a grana voltou para o meu curso. Eu tô com 6 mil. Com 6 mil. Caralho. Já vai tomando, Roberto. Sim, senhor. Pô, eu tô com 15, pô. Então pronto, mano. Cada um tem a grana, vambora a gente... A gente também não tá aqui não. Fodeu, nós vamos ter que comprar a droga em balada, Jais, mano. Onde que vai comprar a droga em balada, mano? Vai no P1 enquanto eu tento achar a droga em balada pra nós. Ai, mano. Ô, Liu Conde, pede a localização do Tik Tok aí pra nós buscarmos ele, velho. Que ae, mano. Mano, onde você tá, irmão? Joga logo aqui no meu bolso, bro. Irmão. Sempre é o Liu Conde que tem que mandar the fucking the mensagem. Agora tu que mande, velho. Yes, sir. Exatamente por isso, nigga. Mano, eu não vou aguentar. Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou quem? Eu vou precisar de um psiquiatra. Ai, meu mano. Fala, fala. Fala, fala. Deixa eu te perguntar. Alguém da sua propa aí tem umas 5 maconhas já embaladas ou não? Tô meio estressado esses dias. Vem vender? É, mano. Pô. Você me chamou de cachorro, bro. Ah, vai vender pra mim mesmo, tá ligado? Deixa eu ver de cachorro? Foi, mano. Dois dias atrás você me chamou de cachorro e tal. Manda um halote aí pra me buscar aí. Só umas 10, 5. Ah, bro. Só pra gente fazer um teste aqui. É love, mano. Deu com de love. Você é mais, bro. Ok. Vou mandar a lock dele aí, ó. Vou marcar. Tá aqui perto de nós. É, ele falou que tava na raia aí. Eu consegui a maconha pra nós. Com quem? Com maconha. Aquele cara lá que tava vendendo as armas pra nós. A polícia hoje invadiu o gueto deles e mandou todo mundo ralar. Como assim? Os caras tá com gueto, véi? Ele dominou lá os balas, a rua sem saída. Ele tá em cima lá. Ele dominou os balas lá e não queria deixar ninguém entrar pra roubar a casa lá e os caras, né? Mas que certo, ó. Polícia chegou lá batidão. É, liga os caras, ó. Postou todo mundo pra correr. Caraca, mas os caras iam segurar aquilo lá com como? Com o peito? É um merda ali o como. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Caiu. 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 Olha ele aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui atrás. Cadê? Ele tava aqui atrás e sumiu pra de baixo. Não, ele vem com todo respeito. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Lá pra direita. Lá na direita lá. Pra direita? É, porque dá ré, dá ré, tem que descer, ó. É que é lá embaixo. Aí lá embaixo, né? Aí vira aqui. Cadê? Cadê tu, Roberto? Ah, na direita, na direita aí, ó. Não tem como subir lá na frentinha ali, não? Tamo indo, tamo indo. Eita, mano. Alguém já tá vendo ele agora? Ah, agora eu tô. Lá, 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 lá está o homem, lá está o homem. Você me deu um bolo, hein? Vamos ali no estacionamento do carcero. Mandei sim, sei que não quis vir. Vai mais. God damn, mano! É, é, é o WhatsApp, né? Bom, e o real, Dredd, mano? Serious? Traduzindo, é sério, você é real. Ai, velho. Mano. Meu Deus, como que a gente não foi preso ainda pra começar, velho? Mano, então... Eles não sabem onde a gente tá, velho. O policial não tá tão chato assim, não, lá, né? Você voa longe, hein, Roberto? Voa aí, vai. Faz o estacionamento lá. Lá, fala. Espera aí. Ei, madame, você que tá com a droga, já fala. Que droga? A droga do amor. Tô. Ô, louco. Tá vendo aquele cara ali, Levi? Vê aquele cara de azul ali? Ah, é o Zóio, pô. Quero matar ele, quero matar ele. Você tem arma? Tem. Você quer matar? Ele mandou os caras vim me matar. Não tem como matar ele, não. Ele é muito famoso, velho. Oi? Ele é muito famoso. Não tem como não. Todo mundo vai ficar sabendo que foi nosso. Mais famoso que eu? Mano, tipo assim, atualmente, velho. Acho que sim, hein. Não. Não dou ideia, não. Você é meu fã ou eu morri? Não, sou seu fã, tá ligado. Mas é porque ele tá ligado, né? Então, eu tenho que matar ele, pô. Pensa. Eu te faço uma música se você matar ele. Mano, peraí. Por que o Leo Conde tá vestido de boiadeiro, velho? Mano? Porque diz ele, ele tá fugindo da polícia. Ele vai lá e não sai aquela musculana que ele tá na capital. Mano, eu tô... Esse aqui é o meu disfarce, entendeu? Ô, Max, o que você achou do meu curso? Cala a boca, né? Cala a boca você, filho da... É, mano. É um maluco chato, mané. Vamos lá, velho. Ó, eu tô te falando uma coisa, viu? Eu vou matar esse cara. Tô na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, cara. Caralho, agora... Seu filho da puta. Agora... Eu falei na cabeça, não na caseta, seu filho da puta. Esse é teu, mano. Esse é teu. Caralho, vai virar estatística, TTT. Entra na porra do carro, vai. Entra na porra do carro, vai. Vai, caralho. Esse é teu, esse é teu. Vai ficar metendo louco na mensagem, rapaz? Vai ficar metendo louco na mensagem, rapaz? Você é louco, caralho? Me desculpa, Zé. É, desculpa, rapaz. Você se liga, rapaz. Você acha que ele é o top 1 do TT Tog agora, aí, ó, cabarada. Aqui é hardcore, rapaz. E vocês? Que que vocês é dele? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sou nada, eu não sou nada. É só o brother esconder ele atrás de mim aqui, mano. Vai pra ele, vai pra cá. O coro vai comer aqui. O coro vai comer aqui. Eu não sou nada, não. Eu não sou nada nesse cara aí, não. Pera aí, velho. Tem muita gritaria, mano. Ele tá querendo ao seco, não é eu não, velho. Tem que ser justo, tem que ser justo. Vem, Levi. Vem, Levi. Vem, Levi. Sai do mato lá, manda aquele cara que sai do mato, cara. Sai do mato, sai do mato. Quem que tá no mato, meu Deus? Passa a noite pra ele. Passa a noite pra ele. Eu vou lembrar de vocês. Ele chegou junto com vocês. Ele chegou junto com vocês. Ele chegou junto com vocês. É o Roberto Carlos, é o Roberto Carlos. Fica na minha frente, fica na minha frente que os caras estão no mato. Calma, calma, calma. Pera aí, velho. Vamos conversar. O que que tá acontecendo aqui? Você quer matar o Gustavo? Chama ele lá. Mano, leva o Gustavo no encanto e mete barra. Ali, 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 ó. Ele, ali, ó. Roberto Carlos, vem aqui, Roberto Carlos. Calma, calma. Eu só quero esse piloto do TT Oker. Eu só quero esse piloto do TT Oker. X1 do TT Oker. X1 do TT Oker. Calma, galera. Cai no soco, velho. Faz o seguinte. Cai no soco, porque se você dá um tiro aqui, a polícia vai vir e vai dar aquele... Mas você não é hardcore. Se você é hardcore, você é hardcore. Aqui é hardcore, mas não preciso provar nada pra ninguém. Esse cara tá fudido. Vai morrer. Calma, calma. Cadê, mano? O Tik Tok já era, bro. Vou sair correndo, vou sair correndo. Eu vou sair correndo. Bora correr, bora voltar pro carro. Nossa, tá. Sai correndo. Deita na porra do chão agora, senão você morre. Calma, calma, calma. Deita no chão, filha da puta. Deita no chão. Calma, calma. Calma aí, gente. Vocês não. Vocês só ficam parados. Calma, 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 calma. 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 Qual que é mais correta, bebê? Calma, calma, calma. Deixa eu tentar um tiro eu vou vir a polícia toda. Tem chance de perder essa arma. Vai no saco o saco, vai no saco. Me dá a arma aqui, Zoe. Tem cara ali atrás, vai dar tiro, vai dar... Tirotei, vai dar tirotei. Vai no saco, vai no saco, galera. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma... Calma correu, calma, calma... Calma, calma! A polícia vai vir e vai tirar aquela carna. Cara, eu vou deixar a arma que é a minha gata, deixa eu falar, porra. Deixa a arma que é a minha gata. Eu sou maior, eu sou o maior dessa porra. Cala a porra da boca, cala a porra da boca. Eu sou o maior. Mano. Polícia, polícia, alguém chamou a polícia. Kimi, dá Kimi, dá Kimi. Libera o carro, libera o carro. Ele tá correndo. Polícia quer, polícia quer. O cara tá correndo, seu carro. O cara tá correndo, tá indo embora. Galera, você não tá cheio. Mano, você tá armado, mano, você tá armado. Mas, pô... Aí moça, você se liga de ficar viúva ou como é que é? Por quê? Não, não mata ele não, gente. É porque o que acontece? Toma aqui essa porcaria aqui que eu não quero não. Tem que matar. Não, é porque a gente, né, tá, né, querendo mudar de vida e tal. Não, gente, faz isso não. Ó, sabe o que que acontece? A gente queria saber se a gente pode, né, sei lá, fazer nossas vidas juntos acontecerem e tudo mais. Eu acho que TikTok já é, né? Tipo assim, aproveitar que, né, acabou que os dois ali foi pro caralho e a gente poder andar todo mundo junto. Você aí do lado aí é o MC mais famoso da cidade, ali do lado é o Roberto Carlos. Ela sabe, ela conhece, ela conhece. Aqui como é que você tá com o traficante mais famoso da cidade, aí imagina aí a mudança de vida, né? Ou então você pode ficar também biscoitando no TT Talk aí com esses dois aí loucos aí também. Tu é traficante, é? Tá ligado, tá ligado. Cadê? Deixa eu ver só, deixa eu ver seu produto. Mas foi o que eu te dei. Foi? Foi. Só que eu não gostei muito não disso aqui, viu? Eu vou te devolver. Então eu devolvei. Eu acabei de plantar o meu produto. O meu produto vai ser o melhor dessa cidade. Você que se lasque não. Ei, bro. Ei, madame. Fica com vocês não, viu, rapaziada? Eita! Cadê? Oxi! Isso aí mano, os cara roubou do seu caminhão aí, tá ligado? Inclusive aquela menina ali que ajudou. Ô, ô, ô. Já mete o pé com esse carro aqui também. Já mete o pé com esse carro aqui também. Já tá me estressando, cara. Deixa eu te mandar um não, hein, caralho. Ô, louco, louco, louco. Ele é uma draga. Como é teu nome? Como é teu nome? Meu irmão, meu nome é Levi, tá ligado? A gente tá no correio, já tem um tempinho. Mas parece que as coisas estão apertando, sacou? Olha, eu tenho muita, eu tenho muita quantidade de DC. Eu posso dar mais daniça aí se você quiser, sabe? Só que deixa eu te explicar o que aconteceu. Você tá vendo essa semente que eu te dei agora? Pra gente não interessa nem pra cidade. Por quê? Porque essa semente a gente não consegue comercializar. Ela virou orégano. A gente precisa do produto, da pureza do produto. Tá me entendendo? Então, eu tenho, eu tenho três carros cheios. Mas dessa semente aí que eu te dei agora ou do produto que eu tô te falando puro? Do produto puro. Cadê seu carro então? Vamo lá que eu quero ver. É lá pro x salada. Chega aí. Lá pro x salada. Não. Irmão. Oh Levi. whoever's fasting Ok. Isso eu seguro que tu teşekkür para ajudar com o meu nome. Você fala que eu estar em uma tropa inclusive. Se eu conseguir ajudar não tem como eu entrar. Tá muito ruim, eu estar sozinho aqui. Ooh Levi. Irmão, como é que você sabe meu nome? Ele acabou de falar lá lá atrás meu nome é Levi. Ah, então beleza. Entra aí. Não. Vem lá. Meu administrative é ali. Será com o meu caminhão de p箱? Ponto, né o que eu vou botar que вам? Entre é que o tome se perde. Ah meu dooires. Pera aí, a gente finge que não tá vendo que o Tik Tok tá se fudendo ali então ou a gente finge? Ah, eu sei quem sabe. Se você quiser dar só um na cabeça dele aí, ele vai fazer... Ai, mas tá na cara. Ô, Tik Tok, qualquer coisa você dá ideia, hein? Yes, sir! Mano, a gente tem que rodar eles. A gente vai deixar o Tik Tok rodar, mano? Não, mas a gente tem que... E se ele matar o Tik Tok, mano? A gente tem que arrumar uma emboscada, bro. Quer ir na cola? É, vamos na cola, velho. Vamos ter que prejudicar eles aqui, velho. É isso. Fala o seguinte, consegue dar dois no pneu? A arma tá com você. Tá acompanhando onde que ele tá aí? Que eu não tô acompanhando, não. Mano, já passou direita. Ele virou a direita da rua de cima, então ele tá na rua... Vai reta aí. Vai reta. É porque eu tô olhando a arma, não tô olhando pra rua. Vira direita pra cima aí. Então nós já era, aqui nós já perdeu, velho. Meu Deus, mano. A gente deixou o Tik Tok pros lobos, velho. Mano, mas eu tô falando dez anos assim. É porque eu não sabia se eles estavam na resenha, se eles estavam realmente se sequestrando e se matando, velho. Tem uma arma na cabeça aqui, Rizeca? É, mano. É, puxa. Caralho, então nós deixamos o Tik Tok pros lobos literalmente, mano. É, vai lá no Cassino lá que o mano chegou lá, né? O Livio é lá no X Salada, mano. Mano, calma aí. A gente tem que ir no X Salada e no Cassino. Eu vou deixar a metade no Cassino e metade no X Salada. Onde que é o X Salada? É, aqui é a metade. Beleza, beleza. Ô, Kylian, nós já tá chegando aí. Nós só veio... Vou deixar a metade no X Salada. Fechou. Fechou. Nós vai chegar aí agora. Aqui na Huawei. Ó, Kylian, compartilhou a localização, moleque. Nós vamos chegar grudando e metendo bala. Boa, boa. Pula do carro aí, de cabelo. Como é que faz? Aí, ó. Vou passar. Passei a arma. Passei as balas. Passa pro Roberto aí. Vamos pegar a bala nesse filho da mãe. Eu posso ir no muro? Vou jogar no portas, mano. Poxa, vou chegar no muro, mano, velho. Eu era... Criado do UFC. Meu irmão, você tem cara de que você não era nada de sei que você tá falando, velho. Mentido, né? Poxa. Poxa. Ó, deixa eu te explicar o cara que tá atrás. Se você for, você vai ficar a pé na volta. Porque nosso mano vai ter que vir no carro. É, tem que ser pra ele ter morrido. Para o carro, para o carro, para o carro. Tem que equipar a arma, para o carro. Eu... Eu que, irmão, faz junto com 10 balas também. Bora, 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 bora. Irmão, eu espero que você esteja falando a verdade aí. Que se eu chegar lá e você não tiver nada disso que você tá falando, você tá ferrado, hein? Não, relaxa. Eu tô falando a verdade. Eu rendo ou eu chego... Chega pro cano? Mano, já chega pregando bala no pneu. Tenta render. Se eu ver que eles vão atirar de volta, eu vou sair fora. Porque eu não posso morrer. Tem que ter visão boa, mano. Tem que ter visão boa. Tá, eu tô atrás mesmo. Pra ele me acertar, ele tem que acertar você. É, normalmente os cara miram no P1, né? Calma aí que nós vamos fazer uma... Uma missãozinha agora. Chegou. É aqui a localização dele. É na frente aí. Aí, ó, aí, ó. Cuidado. Não, não, não. Vamos na caladinha. Nossa, ó. É que eu também não posso estar no carro. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Vamos na calada? Já comi. Não, não, não. Tô vindo aqui. E aí? Eles tão dentro da casa, esse pau lá atrás, mano. Tá aqui embaixo. Caralho. Sumiram. Sumiu. Roubou o carro. Roubou o carro. Ah, mano. Mas o carro dele tá aqui. Era pra ter ficado. Tô aqui na mansão sem sair daqui, sabe? Na rua. Pega, 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 pega. Pera, vai. Foi o Gustavo. Foi o Gustavo. Foi o Gustavo. Calma, galera. Calma, velho. Calma, mano. Vocês não precisam disso, mano. Vocês não precisam disso, mano. Vamos resolver na moral, velho. Manda ela o quê? Pra ela trazer o carro. Ela levou o nosso carro. Não, mas o carro dela tá aqui. Ela vai voltar. Calma aí. Tá, então passa a rádio pra ela trazer o carro. Ah, lógico. Relaxa. Senão daqui não saia também. Então vai, passa a rádio. É, que vocês chegou alvoroçado. Calma aí, rapaziada. Eu só queria... Ó, pera aí. Vamos trocar um papo. Vamos trocar um papo. Vamos trocar um papo. Senta aqui. Vamos fazer uma roda aqui, rapaziada. Vamos conversar. Ninguém precisa levantar a mão, não. Eu não tenho nada contra vocês, não. Entendeu? A minha parada é que conta aquele TikTok e eu vou contar passo a passo o que aconteceu aqui pra vocês, rapaziada. Eu escutei você passando rádio pedindo QR. Eu vou dar três segundos. Um... Rapaziada, não precisa mais vir, não. Tá tudo certo. Relaxa. Não, eu vou trocar um papo com vocês, pô. Aqui. Ô, bebê. Ô, bebê. Para aqui. Não vai trocar um papo. Pode descer, pode descer. Não vai trocar um papo. Vamos trocar um papo. Vamos trocar um papo que eu tô trabalhando. Vamos trocar um papo que eu tô trabalhando. Tem que ir lá pra minha plantação. Ó. Cadê o... Pera aí. O cara aqui... Mano, o nosso amigo que tava com a arma, ele tá saindo de perto ou é impressão minha? Porque aí vai... É, ele é meio problemático, cara. É que, tipo assim, é a idade, né, cara? Congelaram ele por muito tempo, o couro tá comendo, cara. Não, mas deixa eu falar com vocês aqui, rapaziada. A parada foi a seguinte. É que, tipo assim, tem coisas pessoais. Se fosse só TTO, que a gente, sei lá, a gente fazia uma batalha de TTO aqui, entendeu? Ele veio dessa opção. Mas eu falei, amigão, você não sabe o que você fez. Você viu aí que eu fiz o Exposite dele, rapaziada? Não, eu não vi. O que acontece, cara? A gente tá cheio de compromisso. Na real, eu tô querendo até deixar ele pra trás. Só que aí, o que acontece? Como a gente anda com ele junto, fica meio que estranho, você vai matar ele, entendeu? Você vai falar que você não vai matar ele, vai dar só uma pavora, a gente pode sair fora. Agora você vai falar assim, mano, vou ter que matar alguém. Não, não vou matar ele não. Ah não, então fica com Deus. Tipo assim, eu botei arma na cara dele e ele desmaiou ali de medo. Pera aí, ele já desmaiou? Desmaiou de medo. Tô muito susto aí. Pera aí, você matou ele e deu tiro nele? Não, nunca matei ninguém. Eu sou... E deu uma leve coronada no pescoço dele. Deixa eu contar a história que aconteceu com esse cara? Eu vou te explicar. Meu Deus, mano, o Roberto não vai aceitar isso, o Zóio. Você tá vendo... Não, deixa eu explicar. Você tá vendo essa gatinha aqui? Vai dar tiro isso aí. Tirou o tele. Fudeu. Não, calma aí, calma aí. O Zóio matou ele, o Zóio matou ele, Roberto! O Zóio matou ele, Roberto! Entra no carro! Tá porra! Calma, Roberto! Damn! Damn! Que tirou o braço na cara, meu Deus! Pegou o caminho errado. Eita porra. Não, porra. Eita porra, mano! Eu não imaginei que você ia acertar esse tiro aí, não, velho! Calma, Roberto! Tu não tô cega ainda não, pô! E ainda furei o pneu dela! Caralho! Então deixa ela viva, mano! Vamos sair fora, velho! Caralho! Cobraram o Tik Tok, mano! Eu achei que ele ia falar que só ia trocar ideia. Ele matou o Tik Tok, velho! Ele falou? Ele matou o Tik Tok, pô! Ele disse que o Tik Tok desmaiou de medo! Isso é mentira, velho! Com a coronhada, ou seja... É! Cobrou, né? Cobrou! E foi cobrado, né? Cacete, velho! Deixa eu ligar pro mano aqui, mano... É, cassino, né? Cassino! Cassino! O do Cabelo Rosa ficou lá, né? Olha eu aqui! Olha ele aqui do lado aqui! Olha o cara aqui, ó! Tá! Puxa! Puxa! Eu tava me escondendo! Vou botar meu próprio dinheiro aí com a irmã, ó! Nós vai chegar aí agora, mano! Só foi cobrar uma fita aqui! Que é o bom! Nós tá indo aí agora! Fechou! Valeu! Não! Fala que a gente já tá indo! Já resolveu já, velho! Ah, não! Já resolveu já, velho! Eu falei aqui que nós tá indo! Ô, mano! E qual é esse Tik Tok? Mano, o Tik Tok é um cara que vem de curso aí na cidade! Parece que ele coleciona haters e fãs, tá ligado? E eu nunca vi os fãs ainda, mas aí os haters já quer pegar ele bolado! E parece que agora cobraram! É! Só arruma confusão, mano! Só arruma confusão! Ô, meu! É cheio salada, né? Não é... O Neolitik tá querendo vir lá? Então, a gente tem que ir lá ver seu produto pra ver se realmente, né? Faz sentido pra tropa! Aí... Ó, eu tô com três carros cheios! Por quê? Aí você tem que ir encontrar o bombado, sabe? Pra fazer tudo! Não! Isso aí nós temos, pô! Pronto! O resto eu tenho! Ah! O que você tem a gente tem, então! Pera! O que que a gente tem? É! Ele tem as folhas e ele tem que achar o bombado! A gente tem a mesma coisa, pô! Então! Agora é só colocar a folha dentro do saco e vender, não é? É! Mas tem que achar o bombado! Eu tenho muita! Aí, ó! Isso aí é interessante! Faz fazer dinheiro, né? Ele tem muita e tenho três pés escondidos ainda! Caralho! E pode pegar a qualquer hora lá! Irmão, você tá querendo fazer o... O João pede feijão, velho? É! Vai pra aí, ó! Vai esperar ele! Vai! 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 Vai ver, né? O que que ele tem aí, né? Ele tem a folha, a mesma folha que a gente tem, pô! Ah! Então ele não vai servir pra nada pra nós? Não! Nem pra dinheiro? Não! Deixa eu avaliar o produto! Vai! Vai ali aí, você vê! É um tanto de folha que a gente também tem! Eu não tô conseguindo abrir, não! Olha agora! É... Pega a distância e vai! Olha aí! Tá vendo? Eu tenho muito mais! Eita porra! Folha de corvo! Ele tem aqui um saco plástico e uma folha! Com esse saco aqui a gente já consegue vender? Eu tenho muito! Eu tenho muito disso! Eu tenho muito! Ele tem uma folha de maconha, né? Ele tem... Muitas! É... Muitas folhas de maconha! As mesmas que tá no nosso... Nosso carro! Mas... Ô Roberto Carlos, eu não tenho só aqui não! Eu tenho um... Mais um carro, sabe? Irmão, só me fala! Qual que é a marca? Se for corvo, eu vou te matar! É corvo! É corvo! Tudo corvo! Por quê? Pera! Você é alemão, velho? A corvo é de Detroit, porra! Presta atenção, bro! Ele tá trazendo importada a parada então! Ele tá trazendo importada pra cá! Olha aí, velho! Aquela folha ali, quando você planta maconha, dá aquela folha ali! Aí você tem que levar aquela folha e um plasticozinho no bombado pra poder vender! Saquei! A folha nós tem muita, porra! O menino tu tá cheio dessa folha aí! Só tem que achar o bombado! É, mas e se o bombado não tiver aí? Aí ele tá em Detroit! É só esperar o tiquinho que ele bota! É uma hora em cada lugar, tá ligado? Cada lugar tem um menino! Cada lugar tem um bombado! Nós já te busquei aí, Gustavo! Menino cresceu! Virou menino bombado! É! Só tá indo ficar assim! Esquerra o esquema e bombaram! Passa no po... Ih! Nossa, que descer ainda, maluco! Ele só queria ajudar! A gente só tá precisando ser ajudado! A verdade é essa! Ele ia poder ajudar a gente! Mas não foi isso que aconteceu! Mas tá tudo bem! A gente não pode reclamar, né? De barriga cheia! Que que é isso, mano? Nós tamo que... Eu só pedi uma maconha! Que que esses caras tá pousando aqui? Vai fazer um clipe, é, véi? É a tropa que quer fazer clipe com o Liu Kondi, será? Luizão! Bom demais! Suave! Na paz! Coisa boa! Que que é isso aqui, mano? Tá, enfim! Cês queria... Bagulho lá de... Pra fazer! Que que cês queria fazer mesmo? Que cê falou que cê queria? Mano, a gente precisa da maconha pronta! Já pronta pra venda! Só pra fazer um teste ali, tá ligado? Certo! Porque a gente tá com duas cepas já, tá ligado? A gente tá precisando só de uma pronta aí! Só pra fazer um teste ali! Tá! Que quantidade que cê tiver aí, tá ligado? Cinco, dez... Não, mano, o Galinha quer dar uma palavrinha aí! Luizão! Salve! Cê aqui é o Roberto Carlos? Eu mesmo! Então, mano, a gente vai te fortalecer aí nessa parada, tá ligado? Uhum! Só que eu precisava de um favor seu, tá ligado? Tudo que tá na postura, hein? Qual que cê lê? Tipo, a gente troca a parceria, tá ligado? Uhum! A gente tá fabricando a nossa própria, com o nosso nome, tá ligado? Uma festa! E a gente tá com a popularidade dela já pariando a do corvo, se é que cê fraga! Qual que é a popularidade do corvo? A dez! Porra! A sua tá pareando dez? A minha tá pareando dez, tá? É, esse menu aí tá focado só na jardinagem, na família, entendeu? Deixa eu entender aí, quanto maior, melhor? Isso! Quanto maior, cê vende ela mais cara! A minha tá novecentos e oitenta e dois! Qual que é a sua? Papaiama! Mano, eu peguei a papaiama e não rendeu muito, tá ligado? O que o fazendeiro falou pra mim, tá ligado? Novecentos e oitenta e dois é bom? Bom, bom, bom! Tá! Então, a gente tá precisando de uma só pra vender ali, exatamente pra saber isso mesmo, tá ligado? Entendeu, entendeu! Mas ela vai dar tipo, cento e dez, até cento e oitenta, tá ligado? A que você faz aqui! Entendeu, entendi! Eu vou te passar uma semente da nossa, só queria que cê fizesse a boa, tá ligado? Aham! Essa aqui é a semente da chocolate, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado! Pessoal, boa tarde também pra vocês! Nem falei pra vocês aí! Opa! Opa! Já ouviu a nova do Lil Pond lá? Não é possível não, mano! É o que, mano? Já ouviu a nova do Lil Pond, mano? Não, não esqueci não, mano! Caraca! Quem que é a Lil Pond? Que tira a folha dela, tá ligado? Lil Pond? É, você! The Best of the Rapper, Procurado, Interpol, Intercapital! Eu já vou plantar! E esse aqui? Quem que é esse aqui? Aqui é o Levi, pai! A pronta que eu tenho ali é a primeirinha, cê traga? Tava sumido, pô! Tava, mano! Sabe como é que é? É muito trabalho! É... Roberto Cala só vai na pista aí! Tô ligado! É o homem! Achei que tava preso, pô! A nota já foi! Tô fora da balança! A gente tinha te pegado aí e te botado na... Aí depois cê só passa o resumo... Na privada! Tá ligado? De... De como vai ser... Quantas coisas vai dar... Tá ligado? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Deixa eu passar aqui aí... Roberto Colas, pega aqui, ó! Não, não! Roberto Costa! Costa? Tá ligado! Tchau! 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 Eu vou te mandar... Crachei! Relaxa! Menino cresceu! Virou menino rei!